O mundo mais insano, qual é o objetivo? Afinal, qual é o plano? Abra os seus olhos e analise É muito lucrativo os bastidores de uma crise Eu não quero ser vago e nem tomar seu tempo Vou ser mais específico te dando um bom exemplo A NASA tem satélites capazes de fotografar Uma barata na esquina Mas não detecta aviões que passam na fronteira Carregados com quilos de cocaína Por que não fiscalizar? É uma pergunta que dá nó Se os Estados Unidos é o maior consumidor de pó Pare, reflita, faça uma aposta Com um raciocínio simples te auxilio na resposta Um mundo sem drogas, repleto de paz Imposto pra polícia nunca mais, né não? O governo perderia sua importância Seria o fim das empresas de segurança Os homens do poder entrariam em falência E o sistema capitalista em decadência Querem seu trabalho, o seu corpo, sua mente Só não querem que você seja inteligente Ex Vorteil, crescendo e veridade Eu tenho quembe Eu tenho que ir